E aí, pessoal, tudo bem? Sim! E aí, como é que tá a praia? Estão gostando? Muito! Muito, muito, muito! Muito, muito! Eu até comprei um colarzinho e hoje eu vou comprar mais um de corujas. Ah, cheia de colarzinhos! E foram no mar já? Sim! Eu acho umas três ou quatro vezes. Três ou quatro vezes? É, mas hoje a gente não foi. Hoje não, choveu muito, né? É, a gente só foi na piscina, já foi muito chão. Beleza. E vocês estão ansiosos pra ver o quarto novo? Sim! Muito, muito, muito! Eu sei que a minha cama já tá pronta. A tua cama tu viu ela na internet, né? Mas eu... E agora vai ficar lindo, será? E aí, eu e o Marcelo vamos decidir quem vai dormir em cima. Bom, vocês vão decidir ainda, né? Porque o Marcelo quer dormir em cima. E tu também? Vamos decidir quando chegar, né? A gente vê quando chega, né? Então dá um tchau aqui. Tchau! Valeu! E esse já é o terceiro dia das nossas reformas. Quarta-feira, dia 29 de janeiro. E as coisas ainda estão longe de estarem prontas, mas pelo menos já estamos na metade do caminho. A sala continua bem bagunçada. A sala continua bem bagunçada. Olha a máquina no meio da sala. Depois as portas vão ser pintadas também. O rapaz levou as portas pra pintar. E essa daqui, claro, não dá pra levar, que é a porta da saída da casa. Aqui já foram instalados os rodapés também no corredor. Fica tão bonitinho! Então, o terceiro dia da nossa reforma chegou ao final. O piso já tá todo trocado. Os rodapés já foram colocados também. Os móveis do quarto dos meninos estão aqui esperando pra serem instalados lá no quarto deles. A estante pôde voltar pro lugar. Ficou bem bonito o nosso piso. E algumas coisas que já foram colocadas, então, no quarto dos meninos. A cama do Murilo, esse painel de madeira que vai ficar um espelho, aquela prateleira ali em cima. E depois, acima, vai ainda mais armários. Eles já colocaram pro lugar aqui também o gaveteiro dos meninos, né? Amanhã vão instalar as gavetas. Aqui vai ter a cama do Matheus, o guarda-roupa e a cama do Marcelo em cima. No quarto da Mônica já foi colocado pro lugar também o guarda-roupa. O rodapé já foi instalado. Ali vai ser feito um negativo que eles chamam pra encostar na parede. Já foi instalado também de volta a bancada dela. Eu tô cada dia mais cansada, porque não tô dormindo muito bem também nesses últimos dias. E eu preciso dizer que essa ideia de fazer reforma, né? De mudar as coisas na casa, ela é muito boa antes e depois. Mas durante é bem desgastante. E eu não tô falando só sobre... Não tô falando só sobre o fato de tá bagunçada a casa, de ter muito pó, de... Ainda mais assim, trocando piso. Apesar de o pessoal que tá trabalhando aqui ter sido super pontual, ter conseguido fazer tudo dentro do prazo e as coisas estarem andando muito bem, é uma coisa muito desgastante. Então, eu acho que tudo se agravou pra mim, porque eu tô... Já faz quatro dias longe das crianças. Então, fica aquela movimentação maluca na casa durante todo o dia. Mas daí chega o final do dia e eu tô sozinha. Tudo que eu pensei que eu queria, né? Eu pensei que eu queria muito ficar sozinha. E me dei conta que eu não quero ficar sozinha, não. Tô sentindo muita saudade deles. Eu não durmo bem porque tô sozinha. Fico preocupada com eles à noite. E daí... Meu marido me conta ali, né? Me manda mensagem me dizendo como é que as coisas estão indo. E toda noite eu falo com eles. A gente faz uma chamada de vídeo, assim, de uns 5, 10 minutos, mais ou menos. Mas, claro que não é o suficiente pra matar a saudade, né? Então, tá sendo bem complicadinha essa parte aí também. Eu não vejo a hora que eles voltem. Eles vão voltar sábado. E... Mas tá dando tudo certo. Eles estão se divertindo lá na praia. Muitas coisas legais estão acontecendo lá, né? Eles estão indo no mar. Estão indo na piscina. E... Estão lá convivendo bastante com a família do meu marido, né? E tá sendo tudo dentro dos conformes. Mas eu tô bem sozinha, abandonada aqui. Tô sentindo muita, 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 muita falta deles. Muita. Então, eu tinha umas coisas pra resolver, umas coisas pra fazer. Mas eu nem tô conseguindo pensar muito. Ontem à noite eu tive um evento pra ir. Fui, mas não... Sabe? O tempo passa e a gente se distrai. Mas eles não saem da minha cabeça um minuto. Tô toda hora pensando neles. E queria que eles estivessem de volta logo. Mas a obra tá terminando, né? O chão todo foi terminado. Os rodapés, né? A grande maioria foi terminado. Agora falta fazer umas coisinhas ali no quarto da Mônica que vão ser feitas amanhã. E eu acredito que todo o quarto dos meninos vai terminar de ser pintado e montado amanhã. E o próximo vídeo aqui do canal vai ser, então, com... Com a reação deles quando eles virem, né? A casa toda modificada. Então, eles vão chegar sábado. Vão ver a casa, como é que ficou. E eu vou gravar essa reação pra vocês. Claro que o 100% do quarto pronto e das reforminhas aqui da casa, quando tudo, tudo, tudo estiver pronto, ainda vai demorar, acho que, mais uma semana. Tem que fazer... Depois que terminar tudo, tem que fazer a instalação do papel de parede do quarto dos meninos também. E o rapaz que vai pintar aqui as portas e os marcos das portas também vai ficar, eu acho que, pra sexta-feira só. Provavelmente, eles não vão terminar. Mas, depois que tiver tudo bem terminadinho e bonitinho, daí a gente vai tirar umas fotos bem boas. E daí... Que eu vou poder mostrar mesmo como é que ficou tudo no geral. Então, vai ser, acho que só daqui a mais uns 10 dias que eu vou ter esse vídeo prontinho com 100% das coisas terminadas. Continuem acompanhando a gente, as crianças estão na praia e tá tudo bem com eles e eu tô aqui sozinha, com saudade. Mas tá tudo certo. Até mais! Tchau!